Alô, é da concorrência, é o DJ Tripa no beat E o Alicef aí na voz, e é Tripa, desentoca os beat proibidos Alô mãe, eu tô ligado do coque é pra dizer Que eu me arrependi de não escutar você Eu nem queria ouvir a senhora chorar Saiba que nem precisa vir me visitar Olhar pra cara do tal delegado e ter que escutar Que eu não pensei muito pra poder magoar A pessoa que me amou e me deu carinho E quando eu mais precisei não me deixou sozinho Olha mãe, a minha tia é fraca e eu sei que eu vacilei E quando eu sair daqui já prometo ajudar você O mundo dá voltas e eu vou mudar E quando eu sair daqui só de orgulho cê vai chorar Queria te dar um abraço só que as grades privam Alô mãe, o mundo dá voltas e eu vou mudar E quando eu sair daqui só de orgulho cê vai chorar Queria te dar um abraço só que as grades privam E já deixa eu me despedir que vai cair a linha O mundo dá voltas e eu vou mudar E quando eu sair daqui só de orgulho cê vai chorar Queria te dar um abraço só que as grades privam E já deixa eu me despedir que vai cair a linha E já deixa eu me despedir E aí? E aí? Alô mãe Eu tô ligado do coque é pra dizer que eu me arrependi de não escutar você Eu nem queria ouvir a senhora chorar Saiba que nem precisa vir me visitar Olhar pra cara do tal delegado e ter que escutar Que eu não pensei muito pra poder magoar A pessoa que me amou e me deu carinho E quando eu mais precisei não me deixou sozinho Olha mãe a mente é fraca e eu sei que eu vacilei E quando eu sair daqui já prometo ajudar você O mundo dá voltas e eu vou mudar E quando eu sair daqui só de orgulho cê vai chorar Queria te dar um abraço só que as grades privam E já deixa eu me despedir que vai cair Alô mãe O mundo dá voltas e eu vou mudar E quando eu sair daqui só de orgulho cê vai chorar Queria te dar um abraço só que as grades privam E já deixa eu me despedir que vai cair a linha O mundo dá voltas e eu vou mudar E quando eu sair daqui só de orgulho cê vai chorar Queria te dar um abraço só que as grades privam E já deixa eu me despedir que vai cair a linha E já deixa eu me despedir